Música Então falei galera, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui a build mais forte para Hillbilly Qual que é a build mais forte para Hillbilly? Sem mais enrolação, feitiço a arruinar Pra dar aquele slow the game down just a little bit Só no comecinho ali pra gente já não tomar um game rush Fudido, quanto mais durar esse perk melhor Os sobreviventes aí se errar em Great Skill Check É só acertar Skill Check normal Vai regredir em 5% Tem aqui então resistência ou enduring Reduz o atordoamento por paletadas em 50% Tem o Spirit Fury, quebrei duas barricadas A terceira que misto na quebra automaticamente pela entidade E tem o Churrasco com Chile Que ainda tá nível 2 Mas já serve muito pra essa build E quando eu engancho sobrevivente Quem tiver mais de 40 mechas de mim eu consigo ver a aura aí E também ganho um bônus de Fluid Punch no final da partida Essa daqui é a build mais forte para Hillbilly que eu julgo Se você se garante e acha que o arruinar não é muito útil Cai muito rápido e tal Você pode jogar sem o arruinar e botar por exemplo um Shadowborn Shadowborn ou até mesmo um Discordance Vai ficar muito bom também no Billy Bom, e usar a Dedeon que eu tô levando Eu levei esses dois simples aqui mesmo, tá? Tô tentando guardar bastante a Dedeon forte pra ele Mas você pode usar o Drift King aí e tal Eu não costumo usar o Drift King porque eu tô acostumado com o peso padrão da serra Então não sei E como o Billy é meu bem Resolvi fazer mais um videozinho com ele aí pra vocês Espero que vocês curtam aí E em oferendas eu levei algo de Blood Point Se eu não me engano um amarelinho mesmo Então é isso Grande abraço a todos vocês Valeu, falou e eu fui, tamo junto E aí E aí E aí 名 razão E aí E aí E aí E aí E aí Já começamos bem, o jogo tá dando umas travadas Ela achou que eu ia respeitar o pallet, tá ligado? Ela foi reta, quando ela viu que eu não ia respeitar ela, ela tentou voltar pra derrubar Ah filha, tu não joga nada, tu só tá basicamente gastando pallet, é só isso que tá te fazendo Nada Levantaram o tibagueiro lá Ok Ah, mentiu Eu achei que ela não ia dropar Tá, vai, pula a janela Os caras tão fazendo uma jogada que eu não espero que eles vão fazer, tá ligado Normalmente não é a jogada inteligente de se fazer Tem uma janela ali, eu tô esperando que ele vá fazer o looping da janela E daí o cara não faz É isso aí, ó Derruba a pallet, te bag, te bag Derruba a pallet, te bag, te bag Derruba outra pallet, te bag, te bag É o que eu digo, cara Se for pra tu mandar te bag Se garante, tá ligado Se garante pra caralho no looping Ó, te bagueiro, o que que aconteceu Matou, não aguentou Eu poderia chutar o gerador ali, mas A altura do campeonato A partida já tá basicamente ganha Ô meu Deus Vamos parar de dar umas travadas, vamos Obrigado Ela não pulou Nossa, ela pulou, mas não fez barulho Ok Hum, inteligente Eu sei que tá me vendo pelas frestinhas Tá Isso, eu só quero pelo menos um hit Eu ativo o Spirit Fury e pego ela depois Mano, eu odeio Yamaoka, velho Sabia Ok Eu já tinha botado ela no gancho, eu não lembro Ah sim, eu já botei, né Aquela hora lá no final Eu já tinha botado ela, eu já tinha botado ela Salvaram, vamos lá Ela vai querer ir pra cheque Eu acho que eu consigo chegar antes dela gastar a pallet e tomar o stun, será? Nem precisou Se tiver 10, que use Se tiver 10, que use Não tem Ou errou, né Ou não tem, ou errou Dei uma Tunelada Básica Nossa, achei que eu tinha visto alguém Porque ela foi a única que eu encontrei Na hora que eu vim ali Adoidado Ah, jogo, tu mentiu Cara, eu passei aqui, ó No ouvidinho dela Mano, eu passei com a serra no ouvido dela, velho Aqui não tem saída Boa Boa Por um segundo eu achei que ela ia reta A outra já tá correndo lá embaixo Ó Será que eu consigo? Eu consigo Consigo Basicamente é um GG aqui, né Vai tentar salvar no desespero É, ou não Você tá querendo usar head-on Demorou Cara, essa build aqui é a build mais forte pra Hillbilly, cara Não tenha dúvida Caralho, esse cara era ranking 4, 5, 7, 3 37k, nossa, mano Que saudade do Do evento de Bloodpoint, cara Que eu fazia 100k por partida Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo Dessa vez aqui a build mais forte pra Hillbilly Que eu julgo a mais forte Né Claro que você pode mudar um perkzinho ou outro ali Mas eu acho que Spirit Free Enduring pro Billy E Barbecue fica extremamente bom, cara E o Ruin Provavelmente você pode mudar isso Se você se garante bastante Ou você é um cara que Sei lá, acha que Ruin é meio inútil e tal Pode botar o Shadowborn Que também ajuda bastante Bom, então é isso Não esquece de deixar o like Se possível comentário Um grande abraço Valeu, falou e eu Fui, tamo junto Um grande abraço